Eu sou Carlos Augusto, candidato a prefeito do Recife pelo Partido Verde, 43, estou aqui com vocês para dizer que o empreendedorismo é fundamental para que a gente tenha uma cidade sustentável, uma cidade que gere emprego, gere renda e gere de forma gostosa. As cidades que estão se desenvolvendo hoje são cidades que estão incrementando a economia criativa, mas investindo fortemente nos empreendedores. E aí uma gestão verde, a gestão de Carlos Augusto na prefeitura do Recife a partir de 2017 vai se comprometer com você empreendedor para facilitar o seu acesso, facilitar com que você abra e freche empresas, desburocratizar a gestão para que você tenha possibilidade de montar sua empresa. Ao mesmo tempo, um banco do povo empreendedor vai gerar crédito a custo bem subsidiado para que você possa ter dinheiro para investir e gerar o seu capital de giro e ao mesmo tempo abrir, ou melhor, escancar as portas da prefeitura para recebê-lo. E com isso a gente tem uma cidade que empreende, que gere emprego e renda, que é o que a gente mais precisa no Recife. E com isso a gente tem uma cidade que emprego e renda, que é o que a gente mais precisa no Recife.